Oi, eu sou Bel Bandeira, artista, produtora e empresária, e recebi patrocínio da Zilor para realizar o projeto Como Surgiram os Seres e as Coisas, que leva espetáculos de contação de história e formação para educadores das redes municipais de ensino. Quando eu me inscrevi nesse edital, pela Lei de Incentivo à Cultura, eu pensava que era uma coisa muito distante acontecer, mas aconteceu, porque tudo é possível nessa vida. Eu sou muito grata por vocês, Zilor, ter acreditado em mim, no meu trabalho, que é uma grande oportunidade de crescimento para a minha empresa, para o meu trabalho como artista e para a cultura do nosso Brasil, porque esse projeto fala de cultura popular, fala de tradição, fala de ancestralidade, fala de amor, de união, de realização de sonhos e de motivação, que é tudo que a gente precisa para caminhar nessa vida. Muito obrigada.